Meu nome é Viviane, eu estou aqui para dar o meu depoimento de como o programa Conta Comigo está me ajudando muito. Tempos atrás eu comecei com uma depressão, né, devido ao desemprego, né, que eu fui mandada embora, aí estava estudando, também tive que parar de estudar, não pude continuar, né, e muitas coisas da minha saúde, fui descobrir que eu estava com pressão na vista, a benitite, e tudo isso veio acarretando a depressão. Eu já não queria muito sair de casa, já vivia chorando, porque tinha dia que eu ficava deprimida, eu já ficava chorando, por qualquer coisa já era motivo de eu já estar chorando. Então aquilo eu já fui me fechando, às vezes você vai conversar com uma pessoa, a pessoa já não gosta muito, então você vai se afastando. Tinha vezes que eu tinha síndrome do pânico, então tinha hora que eu ficava na minha, quieta, ali quietinha, às vezes minha mãe vinha, conversava comigo, né, tanto que eu tive que ir parar na psicóloga porque eu mesmo não estava conseguindo sair dessa. Aí uns tempos atrás, aí, tanto meu pai como minha mãe começaram a assistir Eu Conta Comigo, aí um tempo à frente, esse ano ainda, eles pegaram e me falaram, né, por que você não assiste Eu Conta Comigo? Tanta gente assiste, né, tem orientação, tudo. Aí teve um dia à noite que eu comecei a assistir, e isso foi me orientando, as palavras que ele vai falando, você vai orientando, você vai se... Tendo solução. Aí até um dia à noite ele pegou e falou, né, que eu não frequento uma igreja, tudo, minha mãe já havia falado, mas no tempo que eu estava eu não tinha essa ideia de... Aí ele pegou e falou, e aquilo me tocou muito. Aí até eu falei, minha mãe, por que eu não frequento um grupo na igreja? Aí, tanto que atualmente eu estou frequentando e está me ajudando muito, tanto que o ano que vem eu vou me crismar. Que, na real, a vida de Deus nem eu mesmo conhecia. Eu fiz o catecismo, mas o catecismo foi muito tempo atrás, né, então, praticamente, eu não... nem a igreja é frequentada. É um programa que você, ali, você vai se orientando, tanto que hoje eu estou fazendo um crisma pelo programa e pelo dalsídio. Porque ele me orientou nisso, entendeu? Ele me resgatou nessa. Foi Deus que usou ele pra ele falar comigo, porque a minha mãe tinha falado pra mim. Frequenta a igreja, mas no momento que eu estava da depressão eu já não estava conseguindo nem enxergar isso. E hoje, por ele ter falado, até foi até um padre que estava lá, acho que foi o padre Rodolfo. E uma mulher ligou lá e falou que ela não tinha sido nem batizada, né. Ela falou, como que eu faço pra me batizar? Ele falou, frequenta a igreja, faz o curso que você vai conseguir fazer isso. E dali me deu aquele estado, eu falei, poxa, por que não fazer isso? Então, pela reflexão, pelas palavras, até pelos depoimentos dos outros, né, que você vê que... Às vezes você fala, nossa, minha vida é tão complicada, mas você vê que a deles também são. Então, ali tem hora que você começa a se orientar, a se ver um pouco naquilo que ele fala. Então, não tem um programa dele que eu perca, entendeu? Toda noite, aquele horário que você sabe que você vai ter o programa ali, entendeu? Você tem aquela companhia. A minha fé, ela é mais madura, você consegue ter mais fervor, você consegue ver as coisas acontecendo. Antes, a palavra fé pra mim, eu não saberia o que é. Hoje eu posso dizer, porque muita coisa que eu pedi a Deus, ele tem me dado. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome. De pés enxutos vão estar, pelo nome de Jesus, as muralhas vão cair. Eu assisto um testemunho como esse. Dá uma vontade de dar esse abraço mesmo, né? Que imagem linda. Eles fazendo esse sinal de carinho, né? É o sinal que nos une aqui. Obrigado, viu, gente. Obrigado por tudo. Todos os dias, quando eu venho pra Rede de Vida, eu penso assim... Essa é minha missão. E eu sei que eu tenho que levar a sério essa missão. Eu tenho um compromisso com você. Todos os dias, eu peço a Deus, me dá inspiração de dizer uma palavra boa. Me dá inspiração de falar aquilo que um coração tá precisando. Me dá inspiração pra levar a Tua Palavra àquele coração que mais precisa. E isso só é possível, gente. Porque nós temos um projeto chamado Juntos. E através desse projeto, a gente tem procurado todas as madrugadas levar uma palavra de conforto, de esperança. Uma palavra que é como um bálsamo, né? Que vem aquele coração que muitas vezes tá se sentindo sozinho, abandonado, sem forças. Eu tô aqui todos os dias pra te fazer companhia. Existe muita verdade nisso que a gente faz. Eu quero mostrar pra vocês nomes das pessoas que estão fazendo doações. Obrigado, viu, gente. Eu sei que aparece aqui, ó, tanto o telefone quanto o chave Pix. Os que entraram em contato pelo telefone, eu fui mostrando, né? E aqueles que fazem doação por Pix. Talvez o Alfredo fez a doação quietinho lá, né? Ah, ninguém vai saber. O Augusto também, né? Berualdo. E o Berualdo deve ter dito assim, nossa, meu nome é até difícil. Eles não vão nem imaginar que eu fiz. Obrigado, tá? Nessa madrugada tem gente fazendo doação. Obrigado a todos vocês. Tá aqui, ó. Nomes e mais nomes. Ele é a Tom. Obrigado. Eronita. Obrigado, Fernando. Genize. Obrigado a você que está nesse momento fazendo a sua doação através dessa chave Pix que tá aparecendo. De coração, gente, muito obrigado. Porque se não for a sua ajuda, eu não consigo levar adiante essa missão. Você é responsável por estarmos fazendo um grande movimento de salva-vidas. Obrigado. Canta Igreja Uma nova canção Que recebe do Espírito Uma nova unção Qual a origem do celibato na igreja católica? Não é de hoje que o cristianismo adotou o celibato consagrado. No ocidente, a igreja começou a adotar essa prática desde o século IV. Vários concílios foram prescrevendo o celibato. A igreja dá três razões para o celibato. Cristo escolheu ser celibatário. O celibato permite uma dedicação total ao ministério sacerdotal. O celibato anuncia o estado definitivo do homem na eternidade, onde, segundo Jesus, ninguém se dará em matrimônio. O que é mais bonito no celibato é que, ao contrário do que muitos pensam, quando ele é consagrado a Deus não é por impossibilidade de amar, mas para demonstrar a capacidade de um amor maior. E se engana quem pensa que o celibatário consagrado a Deus renuncia ao amor. Pelo contrário, ele renuncia ao amor exclusivo a uma pessoa para amar a humanidade e dedicar-se com mais entusiasmo a ela. E se alguém busca o sacerdócio ou a consagração a Deus para fugir do amor, não serve para ser padre. Porque o verdadeiro padre tem de ter um coração imenso e cheio de amor para dar. Sabe que a vida me deu a oportunidade de conhecer uns padres celibatários, mas assim, felizes. Você já percebeu que tem uns padres celibatários felizes, tem uns que são assim, meio cara amarrada e tal, você percebe que, né, não está bem trabalhado interiormente. Mas tem uns que eu digo assim, nossa, esse está no lugar certo. É parte de verdade, né? Porque se esse aí casar, não, não, sabe, não, não, o sorriso dele, a paz dele, ele está no lugar certo, esse faz o voo para o lugar certo. Certo, exatamente. Então a grande questão, gente, é o que é que você quer para a sua vida. Eu acho que essa é a dinâmica certa de a gente se colocar no lugar certo. Você tem capacidade de viver o seu celibato como um dom. Ótimo, viva esse celibato. São Paulo diz, olha, se eu pudesse aconselhar vocês, eu diria assim, não casem não, sabe? Vivam como eu. Mas, gente, isso não pode ser uma regra para todo mundo. Isso tem que ser uma opção na liberdade. E precisa ver se você tem o dom. Porque se você não tiver o dom, vai ser um peso tão grande, vai ser um sofrimento tão grande. E aí que você vê, por exemplo, padres dos mais diferentes tipos, né? E quando você vê que aquele padre, que bem com a vida, ama estar junto com o seu povo, junto com a sua comunidade. Está sereno, tranquilo, em paz. Ele está no lugar certo, vivendo a sua forma celibatária. E está tudo certo. Não tem nada errado ali. Muitas pessoas pensam, às vezes, que desperdício, né? Para quê? Deixa casar, né? Mas é interessante o conteúdo que a gente ouviu também, sabendo da exclusividade de amor, né? De cada um saber o seu lugar, cada um saber aonde também a amargura ganha espaço, né, Delcides? Porque a coisa mais deliciosa é a gente poder conviver com uma pessoa honesta consigo mesma. E um sacerdote, então, é uma delícia. Eu adoro, assim, eu tenho grandes amigos. Eu costumo dizer que eles devem ser e são padres de verdade, né? Não são padres pelo meio do caminho, porque tem gente que está tomando uma decisão ainda. Mesmo que publicamente já se tenha a chancela e o título, internamente ainda não aconteceu, né? Ainda está acontecendo e é muito bom quando a gente pode conviver com alguém que realmente vive a sua real vocação, o seu chamado, tomar uma decisão e é fiel a essa decisão. Porque o celibato também é esforço, também é entrega, também é luta. E, ao mesmo tempo, é fonte de um tipo de alegria único, original. E é maravilhoso poder conviver com essa alegria. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu louvo a Deus por ter amigos padres tão, tão, tão especiais. Eu louvo a Deus. Você sabe... É, falando dentro dessa temática, né? Mas, é... O padre que me fez o maior elogio da minha vida, agora ele está nos céus. Mons. Jonas Abib. Lindo, né? Santo, né? Coração santo. Santo. Padre de verdade, né? Padre de verdade. Padre de verdade, falando em verdade, ele escreveu, ah, eu vou contar aqui, ó. Aí, parecia orgulho, assim, meio vaidade e tal. Ah, mas pode falar. É verdade. É. Ó, ó, que coisa bonita. Verdade é verdade. É verdade isso aí. Ele diz assim, ó. Tá escrito aqui, ó. Então, tô mostrando aqui, como eu não consigo ler lá, mas eu vou ler, então, agora, daqui. Para mim, Dalcides é o homem da verdade. Ele sempre, em tudo, procurou ser coerente com a verdade. E quando foi necessário definir o rumo de sua vida, ele teve a coragem de ser coerente com a verdade. Mons. Jonas Abib. O Mons. Jonas Abib é alguém que eu sempre vou, assim, guardar no coração. Porque um dia eu disse assim, fala uma frase para mim. O dia que eu lançar um livro, eu queria colocar, assim, na capa do livro. E ele me disse a frase para você. E aí ele escreveu esse pensamento. Forte, né? Ele não mentiu em nada, viu? Não, sabe, acho que ele entendeu, assim, uma coisa que eu talvez sempre tenha tido na vida. Eu acho que uma coisa não vale a pena. É se você não estiver inteiro naquilo que você faz. Perfeito. Sabe, essa história de um pé numa canoa, engana aqui, nossa, apareceu. Isso serve para tudo, viu, gente? Não é só para padre, não. Isso serve também para casado. Exatamente. Serve para todos, é para todos a verdade, né? Toca o telefone celular, meu Deus do céu, o cara é casado. Ai, será que ela vai descobrir alguma coisa, não vai? Gente, viver assim, eu acho que é tão sem graça. Porque tem coisa mais gostosa que você está em paz. Chegou a mensagem, plim, você fica sereno, tranquilo. Se alguém perguntou, o que que chegou? Ah, olha aí, olha aí, vê aí, o que que é? Essa transparência, essa verdade. Que o padre Jonas um dia disse que eu tinha. Isso, para mim não tem preço. Para mim é a coisa mais importante. Nunca esteja em dois lugares, sabe? Nunca esteja com um pé aqui, um pé ali, numa situação. Mas isso serve não só para a vida afetiva. As coisas que você faz. Sabe, gente que é trambiqueiro, assim, né? Está sempre meio enrolado. Nunca responde de verdade o que é, né? O que é. Aí ele faz um negócio aqui, e deixa descoberto lá. E aí fica com medo que apareça aqui. Não. É uma vida amarrada, né? Uma vida amarrada, não vale a pena. É uma tensão gasta no nada. Uma tensão da vida, uma força, uma energia vital gasta no nada. Porque é acobertando coisas que não tem sentido algum. E, gente, quando eu estou falando isso aí, não é assim, ah, eu sou um exemplo de coisas. É um cara que luta para ser de verdade. Exatamente. Não estou falando que eu consiga isso ao longo dos meus 56 anos. Mas, assim, que ao longo desses 56 anos eu me esforcei, mas me esforcei muito para ser de verdade sempre. E isso, isso, não tenho dúvida. Falando nisso, tem uma inspiração bíblica, não tem? Evangelho de Mateus? Roda aí, vai lá. E aí, vamos lá. Quando viu a grande fé desses homens, Jesus disse ao homem doente que os pecados dele estavam perdoados. Ele disse-lhe para pegar sua maca e ir para casa. O homem levantou-se. Ele estava curado. Então, pegou a maca e foi para casa. Ele ficou muito grato a Deus. Interessante, né? Jesus fazia o bem, só que era criticado. Você já percebeu isso? Ele faz o bem. Tem um lá que fala, mas é dia de sábado. Ele faz o bem e tira o evangelho de domingo. Tira o demônio. Mandou o demônio tudo entrar nos porcos. E vai lá. A turma, ei, pelo amor de Deus. Vai embora que está, assim, prejudicando muito aqui a nossa gente. Não tem coisa que ele faça que a turma não ache que está ruim. Cura o outro. Ah, não, mas também falou perdoar os pecados. O que você quer? Que não perdoe os pecados? Que o outro, assim, né? Passe aperto. Tem a turma do, né? Do contra. Do contra. Tem a turma que fica triste. Jesus faz coisa boa. A turma fica triste com ele. E a turma fica com inveja. A turma quer destruir. A turma quer dizer que, mas até onde vai esse negócio? Não para, né? Até a cruz, né? Não para e a gente não pode deixar de fazer a bondade porque tem alguém de olho torto sobre nós, né? Porque isso é todo dia, não é, Don Cid? Que nos acontece também. Claro. Na tentativa de fazer o bem. Claro. E aí acho que o olhar para o Cristo tem que ser constante. Porque senão a gente desiste. Porque tem hora que dá uma canseira com os negativos de plantão, hein, meu filho? Ave Maria. A turma negativa de plantão. E é uma turma insistente, assim, os negativos de plantão não vai dar certo. E esse negócio? Sei não, hein? Oi, 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 se já pensou direito. E às vezes começa dentro da casa da gente. Às vezes começa dentro daquele círculo de amigos. Às vezes a desconfiança vem. Algo bom, meu Deus do céu. Eu só vou ajudar as pessoas. É, mas precisa ver, meu Deus do céu. Acho que não vai dar certo. Acho que não é para você. É o seu ramo. Gente, pelo amor de Deus. Chega um ponto que você fala assim. Todas essas críticas são realmente sinais de amor ou tem inveja? Você tem que saber discernir isso, viu? Porque se por acaso não for sinal de amor, você não dê bola. Mas é que às vezes uma crítica, ela pode ser sinal de amor. É que alguém que realmente está vendo alguma coisa que você não está vendo. Então, de vez em quando, dependendo da pessoa, da circunstância, eu vou dar ouvidos ao que esse aí está falando. Vai mais devagar, espera lá, olha o jeito que você falou, isso, aquilo. É realmente, pensando bem, às vezes o amigo nos alerta. Amigo, testei uma música bonita, né? Que fala disso, né? Amigo leva a gente para longe, não é? E é, de fato isso. Às vezes a gente é levado para longe. Tem alguns amigos que realmente nos ajudam a dar passos, né? Abrem os nossos olhos. Tem amigo que não é tão amigo assim, então ele... Você sabe quando você sabe que uma pessoa é amiga? Eu, quando ouvi isso, Oscar Wilde, dramaturgo, poeta. Ele dizia assim, amigo, não é aquele que vem no momento difícil. Porque no momento difícil, qualquer pessoa poderá vir. Até uma pessoa que não gosta muito de você. Se você estiver muito no fundo do poço, desperta até uma sensação de uma certa solidariedade, sabe? Então, a pessoa que estende a mão, muitas vezes nem é muito sua amiga, mas o simples fato de você ter chegado lá onde chegou, finalzinho da linha, já desperta uma certa sensibilidade. E Oscar Wilde diz assim, Verdadeiro amigo, você descobre quando você conta uma coisa boa que te aconteceu. E ele vibra, e ele vibra como se fosse a conquista dele. É nessa hora, porque para vibrar com o outro, precisa ter uma nobreza interior. Essa é a definição dele. E eu acho que é uma clareza de amor. É tão bom quando a gente recebe esse apoio, não é? É tão gostoso. Vamos cantar esse amor um pouco, Kito? Vamos? Para ser lembrado é bom lembrar, para ser amado é só amar. Para ser esquecido e esquecer, é só preciso perdoar. Para ser recebido e passar bem, é preciso amigo e querer bem. Para se ter estrada é bom sonhar, um sonho faz a gente caminhar. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Para dar risada é bom saber, todo mundo erra e vai crescer. Se for convidado pra amar, é preciso alimentar. Para se ler mensagens e enviar, para sorrir de graça se entregar. É preciso história e muito mais, perdão, estrada e muita paz. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe mesmo, se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Tereza de Calcutá, se você é gentil, as pessoas podem acusar você de egoísta, interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Continua vencendo. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem tentar enganar você. Seja honesto e franco assim mesmo. O que você levou anos pra construir, alguém pode destruir de uma hora pra outra, hein? Continua construindo assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje, pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que no final das contas, é entre você e Deus. E nunca foi entre você e as outras pessoas. Nunca foi entre você e os outros. Nunca foi. Mas entre você e Deus. É, 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 nunca foi. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe mesmo. Se a gente se esconde, silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Sempre foi entre Deus e nós. Olá, Dalcides. Aqui quem fala é Gilson. É com muito carinho e amor que estou lhe escrevendo essa carta. Queria lhe dizer que minha mãe ama muito você. E não perde um programa seu na Rede Vida. Todos os dias está quietinho acompanhando você. No dia 8 de setembro, ela completou 75 anos de vida e 55 anos de casada. Infelizmente, há 19 anos, está viúva. Nunca mais se envolveu com ninguém. Sempre foi muito fiel. Eu queria pedir orações pela vida dela e pela saúde dela, que andam muito frágeis. E que você mandasse um abraço carinhoso para ela. Peço também por toda a minha família, que precisa muito de orações. Há muitos enfermos em minha família, que gostariam muito de receber um grande abraço seu e a sua oração com todo carinho. Um forte abraço e que Deus te abençoe sempre. Gilson Rodrigues Ô Gilson, claro que eu vou dar esse abraço com todo o amor do meu coração. Gilson, quando você fala, né, do carinho que você tem com essa mãezinha, Eu sei que você aprendeu muitas coisas do coração dela, né, eu queria que você sentisse também que essa mãe te ama tanto, meu filho. Que falta um abraço, faz Que falta nos faz um amigo Por um mundo de paz Eu conto com você Conta comigo Que falta um abraço, faz Que falta nos faz um amigo Eu vou falar agora o telefone com a Maria Janaína Maria Janaína, seja muito bem-vinda aqui Quem fala é Dalsides Bom dia Bom dia Dalsides De onde você está falando, meu anjo? De falar com você Amém De onde você está falando? De Sertânia, Pernambuco Sertânia, Pernambuco Eu vou começar pedindo a sua bênção Fala assim, Dalsides, Deus te abençoe Dalsides, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te proteja muito Amém Ai, que fofo Obrigado pelo seu carinho Me fala, quais as intenções que estão no seu coração? Quais são os pedidos? Para a gente botar o Brasil inteiro rezando Para as suas necessidades Pode colocar Pelo Papa Francisco Tá Pelo nosso Dito José Luiz E eu saio de Pesquira Tá Pela alma do meu primo Flávio Tá Por todos vocês já revivitam Por todos os penhóis Dos males Obrigado seu carinho com a gente também Vamos nos colocar em oração nesse momento Pedindo Pedindo bênçãos graças por você Pelas pessoas que você ama Pelas suas necessidades Você tem um coração bonito, né? Quando você fala assim Ah, eu queria pedir Pelo mundo, né? Pela paz no mundo Você pede pelos outros Você às vezes até se esquece um pouquinho de você Mas o seu coração é muito, muito lindo Maria Janaína Diga comigo assim Eu ofereço Eu ofereço A minha vida A minha vida As minhas preocupações As minhas preocupações Eu ofereço A minha família Eu ofereço A minha família Ao coração De Nossa Senhora Ao coração De Nossa Senhora E peço bênçãos E peço bênçãos Graças dos céus Graças Eu creio Graças do quê? Eu creio Eu creio O Senhor é poderoso O Senhor é poderoso E realiza a sua obra em mim Realiza a sua obra em mim Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer a Tua vontade Oi? Pra fazer a Tua vontade Pra fazer a Tua vontade Amém Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vamos rezar mais uma Ave Maria agora Por todas aquelas pessoas Que nos acompanham As pessoas que estão sofrendo As pessoas que estão Precisando de oração Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eu queria que Você que está em casa agora Rezasse o Mãe de Maria Pra Ziza Ziza Fernandes faz um trabalho lindo E eu gostaria também Que agora Você seguisse ela Nas redes sociais Tem música nova Sendo lançada Tem um trabalho lindo De orientação de pessoas De palestras Aprofundamento na fé Um jeito novo De olhar a vida E ao mesmo tempo Essa força feminina Que está dentro dela Por isso que Ziza Fernandes Arroba Ziza Fernandes É dessa forma Que você vai Seguir a Ziza Nas redes sociais Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O Kito Moura Saiu de casa Veio pra cá Cheio de trabalho Pra fazer Mas veio com o coração Aberto Bonito Tem um dom lindo E eu queria botar O Brasil Rezando por ele Pela família dele Pelas necessidades dele Ave Maria Pra alguém Que ao longo Desse mês Nos ajudou Com o nosso Projeto Juntos Então por essa Pessoa que será Escolhida Pedindo Por essa pessoa De forma especial Que por algum motivo Na hora do sorteio Será escolhida Por ela Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas As graças Rogai por nós Nossa Senhora De Fátima Rogai por nós Nossa Senhora De Lourdes Nesse mês De fevereiro Nós vamos Pedir muito A intercessão De Nossa Senhora De Lourdes Nossa Senhora De Lourdes Rogai por nós E você traça O sinal da cruz E ao traçar Esse sinal da cruz Você pede Que todo mal Se afaste A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal Que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vai Vai Fala ao ouvido De quem sabe ser Um ombro amigo Pra te compreender Que não te julga E sabe te escutar Que não tem pressa Sabe te esperar De verdade Vai Sente que o tempo É inteiro teu Sente que a vida Sente que a vida Não te esqueceu Ele está disposto Ele está disposto A te escutar Vai Celebra a vida Com teu Pai De amor Canta O teu Senhor Ele sempre está Ele sempre está Fiel Fiel a te esperar Fiel Fiel Vai 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 Celebra a vida Com teu Pai De amor Canta O teu Senhor Ele sempre está Fiel a te esperar Fiel 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 a te esperar Te esperar Sempre fiel A te esperar Fiel Fiel Dao Siris Deus te abençoe Meu filho Você é meu companheiro Das madrugadas Meu irmão é Jezabel Santos Silva Moreira Nossa Pai Bom demais Esse programa Meu Deus É benção Mas muito Benção sobre benção o filhão que eu tenho Deus te abençoe com Deus que amor que fofa Jezabel, esse abraço é seu com todo o amor do meu coração que Deus te abençoe e te ilumine e te proteja filha, obrigado seu carinho comigo aí conselheiro pena, é o sotaque de Minas mesmo né, firme eita ó, você já conhecia a Mariana, conhece? a Mariana é nossa produtora, nossa chefe e ela que organiza tudo, manda em tudo e ela sempre traz aqui uma vez por mês os nomes daqueles que contribuíram conosco ao longo desse mês e eu vou pedir pra Mariana que faça o sorteio pra nós, pode ser Mariana? Pode então essa é a Mariana quando você escrever pra cá, você fala ó, queria deixar um abraço pra Mariana Mariana, já vou deixar nas suas mãos Odete de Barros Cardoso Odete, tá aqui ó pronto essa imagem já é sua é um presente pra você agora há pouco a gente rezou inclusive pra Odete vamos fazer o seguinte você já leva pode deixar aí mesmo você já leva coloca numa caixa assim chega rapidinho pra Odete obrigado viu filha gente, é isso hoje a gente fez o sorteio uma vez por mês a gente faz o sorteio você pode entrar em contato com a gente 0 operadora 11 42 00 80 80 se você pegar o telefone e entrar em contato agora ninguém vai atender você porque não temos ninguém mais nas madrugadas a gente teve que fazer um enxugamento e as coisas foram ficando sempre mais difíceis né ficou difícil pra gente, ficou difícil pra você também então acho que você entende porque que a gente não pode ter mas só que uma coisa me chama atenção ou como ao longo do dia as pessoas recebem bem a nossa equipe quando a nossa equipe retorna a ligação ai minha filha que bom que você ligou ai minha filha que bom que você retornou a ligação então tá aí ó 0 operadora 11 42 00 80 80 pra minha equipe ligar pra você ao longo do dia você tem que nesse momento pegar o seu telefone e ligar seu número vai ficar registrado e é a partir do registro do seu número que a gente consegue entrar em contato com você 0 operadora 11 42 00 80 80 da Alcides eu tô precisando muito de oração você sabe eu recebo listas com nomes das pessoas que pedem oração e se é uma coisa que eu levo muito a sério é assim agora eu vou rezar e eu rezo mesmo pra aquelas pessoas que me pedem porque muitas vezes gente eu já passei por momentos difíceis e nos momentos difíceis alguém chegou pra mim e falou assim ó tô rezando por você ufa e eu sabia que aquela pessoa era de oração recentemente mesmo alguém me falou assim ó tô aqui colocando você em oração e aquilo me deu a certeza de que eu estava amparado na oração é por isso que eu quero dizer pra você você entra em contato com a gente deixa o seu nome e Holanda pode contar comigo Joana Dark que Deus te abençoe José Diego a Laura é gente que ou ligou pra cá pedindo oração ou alguém ligou se lembrando dessas pessoas então pode ter certeza seu nome chegando até nós a gente já coloca em oração e o Dom Fernando Dom Fernando é muito fofo né ele fala assim dá os seeds eu recolho todos os nomes que chegam na madrugada porque eu coloco sobre o altar na intenção da minha missa às cinco e meia da manhã cada pessoa que pegou o telefone e ligou Dom Fernando faz o convite então pra sua missa vai lá vai minha saudação fraterna amiga a todos vocês bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus estamos aqui na capela dos santuários Nossa Senhora Mãe de Deus faço um convite todos os dias aqui me encontro celebrando a Santa Missa cinco e meia da manhã e rezo por todos queremos que sempre e cada vez mais nossa vida esteja em Deus e neste mês vamos orar de modo todo especial pelas nossas famílias e por isso dizemos Jesus Maria e José nossa família vossa é que assim seja para você para todos cada um de nós e para o nosso Brasil Mudei de estado pelo meu marido porque ele precisava cuidar da minha sogra que está doente isso mudou tudo para mim mas não da forma que eu imaginei me sinto abandonada pelo meu marido é muito claro que a família dele não gosta de mim e ele não me defende estou longe de todos que eu conheço me sinto sozinha preciso de uma palavra amiga Cristina é engraçado como a palavra de Deus é sábia né se você pegar o livro do Gênesis a primeira coisa que tem é o homem vai deixar seu pai sua mãe vai se unir a sua mulher e os dois vão formar uma só carne uma nova família palavra de Deus já estava dizendo para mim para você que se a gente não levar isso a sério é preciso deixar não significa que você não volta mais não significa que você briga mas deixar ou seja a prioridade a partir de agora é essa nova família se um dos dois não entendem isso não entende isso pode ter certeza que o relacionamento vai ficar muito abalado e muito complicado e sempre porque é preciso deixar a própria casa a casa da origem para construir uma nova casa então essa é uma das abordagens eu poderia falar assim não mas ao mesmo tempo ele também está vendo uma situação muito delicada tenha paciência tudo isso você também sabe mas gente estou falando não tanto para a Cristina que me escreveu estou falando para quem vai se casar se você vai se casar presta atenção na palavra de Deus vai ter que deixar vai ter que assumir uma nova responsabilidade porque isso é essencial para que a coisa dê certo e muitas vezes também vai ser desafiador Cristina mas importante você saber que você tem muito valor você é muito especial você é uma pessoa amada mesmo quando te olham torto mesmo quando não vão muito com a sua cara eu queria dizer a você que essas são as oportunidades de santificação que a gente tem que oportunidade é essa de oferecer aos outros o que não lhe dão oferecer amor quando não lhe dão oferecer atenção oferecer gentileza quando não são gentis com você quando não são atenciosos com você nossa Ziza mas isso é muito difícil é mesmo mas é assim que você também vai ficar mais forte mais livre sabe e vai doer menos quando você observar que alguém não lhe ama tanto quanto você gostaria porque você vai se auto educar vai fazer um caminho de mudança mas que não depende só dos outros mas é só seu só seu só do seu coração de mulher a mulher nasceu para entrega sabe e nem sempre a conta bate a gente nem sempre entrega tudo o que a gente recebe na maioria das vezes a gente entrega muito mais do que recebe mas a matemática de Deus é sempre invertida mesmo ele deixou 99 para ir atrás de 1 então está tudo bem viu no casamento especialmente após o nascimento dos filhos é comum enfrentar decisões conjuntas embora o desejo seja viver em comunhão as diferenças de opinião especialmente na educação dos filhos podem surgir dialogar e buscar consenso mesmo que a escolha seja equivocada fortalece a união mais do que impor vontades individuais decidindo em conjunto a ausência do eu avisei prevalece proporcionando confiança e liberdade para tomar decisões sem ter medo de julgamentos a união dos pais traz segurança para os filhos evitando que percebam conflitos é importante também não deixar o orgulho prevalecer após as discussões pois evita ressentimentos no casamento e é um bom exemplo para os filhos a união reforça o casamento superando frustrações por escolhas erradas pois a felicidade de um casal unido supera qualquer desafio proporcionando coragem para arriscar novamente sabendo que tem um apoio um do outro saber uma das coisas que eu me lembro em casa o meu pai e minha mãe evitavam de discutir situações onde um pensava de um jeito outro pensava de outro na nossa frente eu me lembro assim que em algumas vou poder fazer tal coisa eu me lembro a face deles eles não sabiam ao certo o que um pensava porque eles não tinham conversado sobre isso e não sabiam ao certo o que fazer ah a gente vai conversar sobre isso eles diziam era uma forma de me enrolar um pouquinho para depois chegar a um concesso melhor do que a atitude daquele pai que já vai logo dizendo como é que as coisas vão ser ou aquela mãe que quer ir contra a opinião do pai e essa disputa de autoridade não costuma dar certo é preciso nobreza da auxílio a nobreza do casal implica em ter cumplicidade a cumplicidade é uma construção tem que construir um hábito como esse e para que a gente tenha um hábito como esse dentro de um casal dentro de uma vida de casal é preciso ter domínio próprio porque as vezes o afeto inflama e você quer logo responder e eu acho que a construção eu vejo que a construção da nobreza é se recolher nessa hora ter domínio de si assim calma não fala tudo ainda espera aí calma então esse esse domínio de si é a construção da nobreza na relação familiar e você sabe que isso nos estrutura demais para a vida é por exemplo com certeza você nas suas relações de trabalho profissionais relações públicas sociais sociais que você tem com certeza você carrega muito da nobreza dos seus pais você não deve explicitar conflitos porque você aprendeu que há coisas que se resolvem só na intimidade isso é uma escolha não é todo mundo que escolhe essa nobreza mas a nobreza está disponível para todo mundo tem uma reflexão cultural que eu quero nesse momento que seja trazida assim a luz de todos de São Francisco e Santa Clara essa amizade entre eles visto que em algum momento ao longo desse programa a gente falou sobre isso é São Francisco minha gente São Francisco de Assis ele era um frade franciscano italiano fundador da ordem dos franciscanos e ele tinha tido uma vida de muito muito luxo nobreza era um soldado era um pouco cheio de si acontece que há uma intervenção direta divina na vida dele e a partir do momento em que ele toma consciência disso a sua vida é transformada mudada restaurada e ele passa a amar aquilo que é a simplicidade simplicidade da água da planta de um animal de um ser humano doente de uma pessoa necessitada ao lado dele uma outra jovem Santa Clara Santa Clara de Assis e Santa Clara tinha uma uma doçura um jeito de ser uma discípula uma amiga próxima de São Francisco ela fundou a ordem das Clarissas uma ordem religiosa feminina inspirada nos ensinamentos de São Francisco e é na dedicação dessa vida na contemplação na humildade na simplicidade na pobreza Santa Clara é conhecida pelo exemplo de vida Santa Clara é consagrada a oração São Francisco de Assis Santa Clara de Assis inspirai-nos protegei-nos rogai por nós vai quando encontravam alguma igreja ou cruz inclinavam-se em oração e devotamente diziam nós os adoramos ó Cristo e vos bendizemos em todas as vossas igrejas que há em todo o mundo porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo pois eles em todo lugar em que encontrassem uma cruz ou uma igreja acreditavam sempre ter encontrado um lugar de Deus todos aqueles que os viam se admiravam muitíssimo pelo fato que no hábito e na vida eram diferentes de todos e pareciam quase homens selvagens seu olhar me trouxe aqui já faz tanto tempo que eu me despedi quis outro caminho pro meu coração eu quis voar quero lhe contar por onde andei e o que sobrou de mim quando eu duvidei da primeira vez que você me olhou no seu calar entendi eu vim pra recomeçar tenho tanto pra andar e eu só preciso ouvir a sua voz eu não quero mais me esconder de mim mesma e nem de você ainda há tanta vida por viver você me faz capaz quando já não posso mais você me faz voar quando não posso nem andar seu amor me faz seguir quando nem sei por onde quando penso que estou só ouço seus passos por aqui você me faz capaz capaz quando já não posso mais você me faz voar quando não posso nem andar seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir quando penso que estou só ouço seus passos seus passos oh no seu calar entendi eu vim pra recomeçar tenho tanto pra andar e eu só preciso ouvir a sua voz eu não quero mais me esconder de mim mesma e nem de você ainda terá tanta vida por viver você me faz capaz quando já não posso mais você me faz voar quando não posso nem andar seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir quando penso que estou só ouço seus passos por aqui ouço seus passos por aqui ouço seus passos por aqui Viníciane Ziza muito obrigado mais uma vez que delicadeza um jeito assim nobre de trazer a palavra de Deus está aqui, uma das vozes mais privilegiadas, uma das compositoras mais encantadoras que a vida me deu a oportunidade de conhecer, obrigado querido, eu que agradeço, agradeço a todos do programa, Rede Vida mas especialmente o seu coração aberto para me receber, amém ao Kito, muito obrigada Kito, você é maravilhoso toca né é do ramo mesmo profissional, primeira linha que Deus abençoe muito vocês já vi ali que inclusive aparecendo o número de telefone para levar Ziza para todas as partes desse nosso Brasil e também do mundo ela tem viajado muito gente para muitos cantos desse nosso planeta terra, então você pode em qualquer parte do mundo que esteja nos acompanhando ou pela Rede Vida ou pelas redes sociais leva ela você vai ver o que faz na sua comunidade o que desperta de coisa boa na sua comunidade então está aparecendo aí ó também arroba Ziza Fernandes no Instagram quem veio me visitar também foi a Camila Camila obrigado por ter vindo veio junto com a mãezinha né olha lá eita coisa boa meu Deus então ali ó quietinhas escolhe um envelope para terminar envelope 1, 2 ou 3 envelope 1, 2 ou 3 Camila 2 envelope número 2 é a última mensagem e através dessa mensagem eu quero deixar para quem está em casa uma palavra eu poderia colocar o nome da Camila Camila feliz quando alguém insultar você feliz quando alguém perseguir você e quando alguém disser todo tipo de calúnia contra você porque você está seguindo os meus passos diz o Senhor fique alegre fique feliz uma grande recompensa está guardada no céu porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram vieram antes de vocês talvez talvez essa palavra seja aquela palavra que precisava cair no coração de alguém que me acompanha nessa madrugada você tem passado por tribulações sabe quando parece que tudo ao seu redor está desmoronando é nessa hora que você sabe em quem você colocou a sua confiança vem meu socorro Senhor restaura-me protege-me ampara-me em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Jesus nunca prometeu vida fácil pra ninguém pra ninguém mas uma coisa Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até o final dos tempos estou aqui pela rede de vida todos os dias 11 horas da manhã 4 e 15 da tarde meia noite fiquem na paz Deus abençoe a todos tchau você me faz capaz quando já não posso mais você me faz voar quando não posso nem andar seu amor me faz seguir quando nem sei por onde quando penso que estou só ouço seus passos por aqui ouço seus passos por aqui ouço seus passos ouço seus passos